Mãe, a senhora é uma mulher muito bonita, todo mundo acha a senhora bonita, acha sim, é não, de jeito nenhum, ei, a senhora é bonita, cê é doida, oxe, ai, não, não, ó, ó, seu rosto é bonito, seu olho, gente, o homem é bonito assim, tá linda, e o principal, ela é bonita por dentro, uma das pessoas mais bonitas do mundo por dentro, ela tem as coisinhas dela, isso é doida, uma das pessoas mais incríveis que eu conheço na minha vida é minha mãe, ela é do bem, sabe, ela é pra cima, ela gosta de viver, ela não é uma pessoa pra baixo, tipo, ela tá sempre feliz, ela tá sempre disposta, tipo, chama ela pra qualquer coisa, ela tá disposta, não é coisa de rico, de pobre, não, qualquer coisa que chama ela, ela vai, ela é feliz, ela ajuda as pessoas, entendeu, ela é linda demais, e eu acho ela linda, sempre achei, ela quer ela ficar um ponente, rainha, sabe, ela é uma rainha, sai doida aí, sou fã demais da minha mãe, sou fã dela, eu não pego um, então tá, a pessoa que você mais ama no mundo, minha mãe, disparado, 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 aí vem meu pai, pobre em seguida, né, não tem como não amar, isso é doida, eu amo demais, minha mãe, tava doida, hein, oxi, porra, mamãe, eu daria a vida, meu brother, pela minha mãe, eu daria a vida, sem nem pensar duas vezes, pode levar, leva, 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 sem nem pensar duas vezes, por ela e por meu pai, por Lucas também, sabia, certeza, pelos três, isso, é um nível de amor, assim, que, sabe o nível de amor, você daria a sua vida, melhor, pode levar, deixa eles bem, tá ligado, eu acho que, quando você ama verdadeiramente pessoas, sua vida tem sentido, tem propósito, se você não ama, não tem propósito, óbvio, né, adeus primeiro, sobre todas as coisas, depois, um pedaço dele na terra, que são as pessoas que, que estão presentes, que te amam, independente de você ser rico, pobre, feio, bonito, que é o caso deles, né, que o Lucas me amou feio, pronto, já tô ajeitadinho, tenho calças, tênisinho branco, camisa que eu já tava, bora, almocei salmão, feijão, arroz, foi mesmo, batatinha, foi, comeu bem, um suco de melancia, com o cocatete, com o cocatete, não foi? Foi depois, muito bem, vou levar pra passear, viu? Tá, pode ir, tudo certo, Mamãe, é pra apoiar, é pra apoiar, mamãe, o Lucas também é? Não, vai ficar, viu? É meu velhinho, tá bom, viu? Tá tudo certo, não tá tudo certo? Tá, tô certinho, viu? Não é? É, tá tudo certo, não tá bom, é, vamos, certo, vou levar pra passear um pouco, bora mamãe, já comemos, já comemos, já comemos, Vamos, velha! Vamos! Eu não chapéu quando cabelo secar. Esse menino o tempo todinho, vendo essas ch... Bicho! Casamento a gente tá bom, não? Eita porra! Tá sem coragem de quê? Pedro, a gente vai sem você, porque você o dia todo vende essas coisas, essas palestras o dia todo, não sei o que, mas eu não vou ter certo. Deixa, eu sou meio doido essas coisas, viu? Deixa não, deixar doido quem acha que já conhece... Mas quem vive buscando, esquece de viver. Não, não, não. Você tem que viver. Eu já busco, é sabedoria, é bíblico, buscar sabedoria, pra que você tenha... Eita, eu peguei as erradas. Eu que te dei de presente, essa é a lei da vida. Peguei uma de cada. Eu que te dei de presente, de... Você vai pegar uma buscada dessa aqui? Essa. Douradinha? Você vai buscar? Quer me dar essa de volta? Não, dou não. Você vai buscar a douradinha? Que sabedoria é mais valioso que milhões? Que diamantes? Sim, sim, sim. Mas também é que a pessoa busca de imagem de... Que bom! Que bom! Eita, eu vou enfurecer. Eu vou buscar. Porque eu não tiver essa mesma sabedoria, vai ficar assim. Você me julga muito. Vá buscar pra colocar em mim, vá. Eu acho que vou buscar uma chibata pra você. Uma chibata? Ah, desculpa. Olha, tá vendo coisa de coisa agora, de palestra. Tem que ter sabedoria pra lidar com você, por exemplo. Vá buscar, que você é um querido, vá. Ah. Por favor. Vá pra sair com minha mãe? A bicha sai um pouco. Preto, por favor. Eu estou ouvindo a palavra do dia hoje, que é como lidar com problemas difíceis. Sim. Que problemas difíceis que a gente tá? Hã? Situações difíceis. Ah, sim. A vida da pessoa é mais nervosa, que ninguém tem problema. Vá buscar, você é um queridão, vá. Sim, queridão é um bestão, se eu for pegar, né? Vá buscar. Por favor. Minha mãe quer sair, eu preciso levar ela. Vá, sim! Vá aí. Só tem essa fala e vou mudar seu script. Vá buscar. Vá. Oi? Então suba pra lá buscar. Como é história, suba assim, ó. Não, se mamãe... Eita velho. Vá, Bito, que mamãe tá irritada, vá. Olha. Não, não faço não. Vá buscar, vá. Estão lindos vocês, não tá onde? Vá, mano, antes que fica, não pega trânsito, nessa cidade cheia de trânsito, cheia de carro, cheia de gente. Vá buscar, rapaz, vai levar minha mãe pro negócio. Vá buscar, bicho. Eita, como é? Só você mesmo, viu? Adorada, viu? Eita. Rosa, vou pegar. Ei, cuidado pra não esquecer a chavinha lá. Você é foda, viu? Sou foda não, eu sou fodinha. Vá buscar, vá, bicho. Vá, vá, bicho que essa não. Vá, que meu amor tá voltando, eu tava perdendo o brilho. Sim, por isso que, ó. Preto, eu estava perdendo o brilho, meu brilho tá voltando, não impeça meu brilho de voltar. Sim, obrigado. Tá voltando. E eu orei com você porque a oração vai quebrar a força do mal. Preto, vá, vá. Buscar o conhecimento. Tá, vá buscar, palestrante. Ó, quero essa vida, quero ir pra igreja. Sim, sim, sim. Coisas pra me deixar mais inteligente. Bicho, vá buscar a minha pulseira. Entendeu? Meu brilho. Meu brilho certo. Ele nunca saiu. Não, saiu sim, esse brilho saiu. Vá, pô, que eles precisam que meu brilho volte pra dar entretenimento a eles aqui, que a vida deles é vazia. Vá. Sim, vai ficar lindo assim, dourado e prato. Não, Luca. Tá, vai. Tá tudo bem. Tô voltando pra vocês. Já entendi. Já entendi que eu não posso me ausentar muito tempo. Entendeu? Já entendi. Sou líder. É, cada um. Ai, como é bom, meu Deus. Sentindo que minha energia tá voltando. Oxi. Bonito também, viu? Ô, viado bonita porra. Como é que pode? Tá estiloso. Tudo fica bem. Ó. Tudo fica bem. Liga. Qualquer coisa fica o rolo de ano. É um saco também, né? Por isso que eu perco o brilho. Inveja! Cadê? Você vai usar a prata ou a dourada? A douradinha. Vou lá escolher o quadro. A saga desse quadro aqui. Vamos, velha. Vamos. Bora! O remédio. Ih! Não quero ninguém dando palpite lá, viu? Pra ninguém se metendo não nas minhas obras de arte. bota o cinto. Bota o cinto. O cinto. Mamãe? Mamãe? O cinto. Botar o quê? O cinto. Vai botar cinto sim. Precisa sim. Ah, gente. Mas não precisa. Porque não cabe. Bota o cinto. Bota. Sabe sim. É só puxar. Bota o seu chanel de lado. Olha. Pra mostrar, novinha. Pra salvar a sua vida. Bota. Meu Deus, parece que sou o pai dela. Não existe isso. Sou muito jovem pra ser pai de uma mulher de 78 anos. Tá sentindo meu brilho voltar, Ramon? Senhor. Meu brilho voltando, tá sentindo? Sim. Tava apagado, não foi? Sim. Tava apagado, não foi? Tava. No dia a dia, não foi? Exato. Mas tá voltando. Eu passo semana sem dar uma palavra, né? Sim. E essa última semana, principalmente? É, gente. Essas últimas semanas. Eu não entendi desde criança, só assim. Saiu uma palavra. Me fico... Tá tudo bem também. Também assim, eu tenho um tempo de... Eu tenho um tempo de... É... Acasulamento. Como é? Um tempo de... Aí, naquele tempo que eu me fecho, eu vou consertando tudo em mim. Porque eu acredito que se você não tiver o poder de você se consertar, de você resolver as suas questões dentro de você mesmo, só você pode resolver. Aí depois eu volto com tudo. Vocês entendem? Por mais que as pessoas falem, 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 tem coisa que só você pode resolver dentro de você. Se você não conseguir se consertar, acabou. Ninguém mais consegue. Eu não sou psicólogo nem nada, longe, né? Mas, tipo, eu acho que muita gente tem muita dependência do outro e da atenção do outro, porque justamente sempre fica esperando que as pessoas venham e fique te deixando mais vítima e não sei o quê. Eu digo, pô, eu não sou vítima de nada. Eu tô com alguma... Tem coisas acontecendo erradas em minha volta que não são sob meu controle. Tipo, isso é o meu pai, né? Não é sob meu controle. Então, peraí. Deixa eu me fechar aqui. E pronto. Eu fico ali naquela. Eu digo, ah, entendi. Pronto. Converse com Deus. Converse comigo. Fico ali calado. Porque quando tem muitos barulhos e muitas vozes, você não consegue se ouvir, né? Então, essa semana eu fiquei toda me ouvindo. Aí voltei. Uma coisa massa da minha mãe é que ela topa tudo. Topa tudo. Você acorda ela de madrugada e dizia assim, vamos ali comer um pastel na feira, bora? Mano, topa tudo. Não tem tempo ruim, não. Entendeu? Uma maluquinha escolher um quadro, bora. Não tem tempo ruim, 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 não A CIDADE NO BRASIL